Música Ei, prepare-se para ver algo realmente útil! Como parar de receber ligações, e-mails e mensagens de spam? Quer dizer que você está procurando um relógio ou bolsa de grife com super desconto e que só dá para comprar hoje em determinada loja? Que nada! Você só procurou esse item na internet por curiosidade, mas agora não para de receber ofertas. Se isso soa familiar, você provavelmente faz parte do clube de milhões de pessoas do mundo todo que recebem spam. Antes de descobrir como se livrar dessas mensagens indesejadas de uma vez por todas, clique em inscrever-se e ative o sino de notificações para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Muito bem! Como parar de receber spams no e-mail? Ao abrir seu e-mail, você sempre se depara com um monte de mensagens não lidas, mas a maioria delas é sobre coisas nas quais não está interessado? Você não está sozinho! De acordo com o site SpamLoss.com, 45% de todos os e-mails que recebemos são spams. Ou seja, são 14 bilhões e meio de mensagens recebidas por dia no mundo todo. Então, aqui está o que você pode fazer para proteger sua caixa de entrada de tudo isso. Instale filtros de spam. Os clientes de e-mails são super importantes no combate aos spams. A maioria deles detecta as mensagens suspeitas automaticamente e já as envia diretamente para a pasta de spam antes mesmo que você as veja. Mas você pode ajudar no processo de escolha confirmando ou negando a seleção automática de spam. Quando você abrir um e-mail que não foi marcado como spam, clique em denunciar spam ou algo que tenha um nome parecido, em vez de simplesmente deletar a mensagem. Se você vir que uma mensagem inofensiva está na pasta de spam, faça o inverso e marque como não é spam. Você também pode escolher bloquear certos remetentes para que eles não lhe enviem mais mensagens. É só dar uma olhadinha nas configurações de e-mail para ter mais proteção. Proteja seu endereço de e-mail O jeito mais fácil de proteger seu e-mail é fornecê-lo apenas para pessoas ou empresas nas quais confia. Crie um e-mail secundário para fazer reservas de hotel ou para comprar online e jamais digite seu e-mail primário em páginas públicas, em pesquisas ou para criar cadastros em qualquer site, exceto quando for para fins profissionais. Se você tiver mesmo que fornecer seu endereço de e-mail, escreva-o por extenso zeninguem.gmail.com Assim as pessoas vão entender, mas robôs não vão conseguir escaneá-lo. Caso não queira criar uma conta totalmente diferente, é só criar variações da que você já tem. O Gmail, por exemplo, aceita o uso de pontos. Então isso quer dizer que zeninguem.gmail.com e zé.ninguem.gmail.com são a mesma coisa para ele. Você pode usar isso a seu favor, criando um filtro que envia as mensagens recebidas no endereço sem ponto para uma pasta separada. Assim, pode digitar uma das opções em qualquer site e manter a segunda para uso pessoal. Esse tipo de filtro é criado nas configurações de e-mail. Experimente extensões de terceiros Existem aplicativos para tudo hoje em dia, inclusive para filtrar mensagens de spam. A maioria dos serviços já instala um sistema de filtragem mais inteligente no seu e-mail, assim que você fornece o seu endereço eletrônico para eles. Estes filtros vão se ajustar às suas preferências. Alguns aplicativos também permitem que você denuncie estes remetentes de spam para os provedores de internet, impedindo a ação deles. Cancele a inscrição de newsletters Aquela mensagem de spam que você nem imagina de onde veio pode ser alguma newsletter que aceitou receber quando estava comprando online ou quando precisou concordar com a política da empresa sem nem ler o que estava lá. É, quem não faz isso, né? Ao invés de simplesmente deletar todas essas mensagens, cancele sua inscrição de uma vez por todas. Isso vai exigir um pouco de paciência e tempo, já que muitas empresas escondem a opção cancelar de propósito, colocando-a no final do e-mail em letras microscópicas. Mas vale a pena. A maioria das empresas vai respeitar sua decisão e parar de enviar as newsletters. Alguns clientes de e-mail o ajudam a cancelar a inscrição encontrando o botão mágico que está escondido no e-mail e colocando-o no topo da página. Aí, tudo o que você precisa fazer é clicar nele e desmarcar todas as opções nas suas inscrições. Serviços como unroll.me permitem que você cancele as inscrições de todas as newsletters de uma vez só quando as coloca em uma tabela. Leia a mensagem antes mesmo de abri-la. A maioria dos serviços de e-mail permite que você veja o comecinho da mensagem. Se estiver escrito que você acertou na loteria, ganhou carros de graça ou joias, ou ainda que herdou milhões de reais, é bem provável que isso seja spam, infelizmente. O mesmo se aplica a mensagens que contém erros de ortografia, ou palavras, pontuação ou formatação estranhas. Se for este o caso, não abra. Jogue direto na pasta de spam. Nunca clique em nenhum link de e-mail. Se você abrir aquele e-mail de spam por engano, não avance nele. Só clique em URLs de e-mails que já estava esperando receber de uma fonte confiável. Mesmo se o e-mail for do seu amigo, é melhor checar e perguntar se foi ele mesmo que lhe enviou o link. Aquelas mensagens de texto indesejadas, que enchem a memória do telefone e ainda fazem seu celular vibrar a cada 5 minutos, não são menos irritantes que os e-mails de spam. Na verdade, acho que elas são muito mais chatas. Ainda bem que existem algumas dicas para parar de recebê-las também. Nunca responda. Já prevendo a sua reação ao receber as mensagens de spam, os remetentes geralmente escrevem algo do tipo Envie sair para o número X nas mensagens. Não, eles não estão sendo gentis e compreensivos. Este é um truque para fazer você responder a mensagem e confirmar que é uma pessoa de verdade com o número de telefone ativo. Aí, eles vão enviar seu número para alguma empresa de seguros ou para marqueteiros maliciosos que vão bombardeá-lo com mensagens e ligações. Então, ignore estas mensagens e não clique em nenhum link. Denuncie as mensagens de spam para o número 7726 Você pode ajudar a combater o spam denunciando quem dispara esse tipo de mensagem. Basta enviar o número do remetente com DDD para o número 7726. Ele forma a palavra spam no seu teclado numérico. Você vai receber uma mensagem confirmando a denúncia e lhe pedindo para digitar o número novamente. Esse serviço de denúncia já funciona com quatro grandes operadoras Oi, Tim, Claro e Vivo. Quanto mais mensagens você denunciar, mais remetentes vão parar de importuná-lo. Bloqueie o número O mais óbvio a fazer quando você recebe mensagens indesejadas é bloquear o remetente. Sim, esta é uma ótima forma de impedir que este número entre em contato novamente. iPhones, Androids e Windows Fones têm esta opção. Embora o jeito de fazer isso varie de celular para celular. O único problema desse método é que as empresas também já sabem sobre ele. Então usam muitos chips diferentes para entrar em contato com você. Mesmo assim, isso vai cortar pelo menos um canal de comunicação deles. Opte por não receber mensagens de marketing Assim como nos e-mails de marketing, existem mensagens que você recebe por ter aceitado recebê-las quando estava preenchendo um cadastro em uma loja ou por ter fornecido seu número de telefone na internet. Neste caso, mas só neste caso, você pode responder as mensagens indesejadas enviando a palavra SAIR para o número que o está bombardeando com informações de que você não precisa. As empresas têm a obrigação de respeitar a sua escolha e tirar você da lista delas. Se não funcionar, entre em contato com a empresa através do site oficial dela ou ligue para o serviço de atendimento ao consumidor. Como parar de receber ligações indesejadas? Atenda o telefone Ignorar a chamada de um número desconhecido ou suspeito parece ser a melhor coisa a fazer, mas tem efeito oposto. Atender e gritar com quem lhe está importunando também não resolve. O melhor a fazer é atender a ligação e ficar em silêncio. Os robôs que fazem a ligação esperam que uma voz humana responda. Qualquer coisa dita vai ser usada contra você, já que eles vão saber que do outro lado da linha tem um ser humano de verdade. Aí você vai ser encaminhado a um call center, onde um operador vai tentar obter seus dados pessoais e financeiros. Quando você fica calado, o robô vai encerrar a chamada rapidinho. Então não diga nada quando algum estranho ligar e espere que a pessoa fale primeiro. Experimente o truque do fora de área. Já que os agentes de spam estão em busca de números de telefone ativos, faça eles acreditarem que o seu não está ativo. Grave aquela mensagem, este telefone está fora de área ou desligado no seu celular e dê o play sempre que receber alguma ligação indesejada. Apenas certifique-se de que não há barulho ou vozes no fundo. Geralmente isso já é o suficiente para que você seja retirado da lista de telefone deles. Use um aplicativo especial Se você tiver um smartphone, dá para escolher entre vários aplicativos que rastreiam e bloqueiam chamadas fraudulentas. Muitos deles são gratuitos, enquanto outros têm um custo bem barato. Você também pode simplesmente bloquear todas as ligações anônimas ou de número privado usando as configurações do seu telefone. Peça a eles para pararem de ligar para o seu número. Assim como no caso de e-mails e mensagens de texto, algumas ligações indesejadas vêm de empresas sérias das quais você comprou alguma coisa ou que autorizou receber suas promoções e novidades. Se for este o caso, ao invés de bloquear todos os números deles, é só atender a chamada e pedir com educação e firmeza para que retirem o seu número da base de dados da empresa. Você recebe muito spam? Conte para a gente nos comentários aí embaixo. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e de clicar em inscrever-se, não em cancelar a inscrição, para juntar-se a nós no lado incrível da vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho